Luan Santana declara que quer entrar aonde? Você achou que eu não posso falar do BBB na primeira matéria? O Luan Santana declara que quer entrar no BBB. O cantor se apresentou na festa do reality show que homenageou os sete sobreviventes do jogo. A gente pode chamar de sobrevivente não só os jogadores, mas a gente que está assistindo aqui de fora. Vamos ver, vamos ver, dá o play. Real. O BBB 22 teve uma noite especial em homenagem ao Top 7. A festa foi emocionante. Os brothers tiveram um cantinho especial, com itens pessoais, vídeos, fotos e comidas. E também tiveram o privilégio de curtir pocket shows. Luan Santana foi o primeiro a subir ao palco. Cantou seus grandes sucessos e ainda mostrou sua nova música, Erro Planejado. Em primeira mão para a galera do BBB, rapaz. Erro Planejado, ó. Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão. Essa é a terceira vez que o cantor aparece no reality. E ainda revelou o desejo de participar da casa mais vigiada do Brasil. É a terceira vez que eu estou aqui na casa e eu fico morrendo de vontade de participar da próxima edição. Adoraríamos você no BBB, Luan. Menos no quarto Lollipop. Combinado? Matheus Fernandes, Felipe Rett e Lennon completaram os shows da noite. Hoje o mundo girou, louvado, sei do Senhor, e me rapida, luta. Tudo estava indo muito bem até que uma goteira, isso mesmo, amiguinhos. Uma goteira na estação do Gustavo fez o brother ficar bastante irritado. E pediu solução à produção, mas não foi atendido. Mesmo assim, o clima era de paz e especulações sobre o jogo. Quando a Mari Fernandes entrou para cantar, Gessilane, única mulher da casa, mostrou que também é rainha do piseiro. A festa teve de tudo, principalmente declarações de amor entre os confinados. Obrigado, irmão. Obrigado por ser. Obrigado você, irmão. Tá maluco, obrigado por ser. E a gente viveu isso junto, irmão. Junto, irmão. A gente também viveu até aqui. Você não sabe se um dos dois estivessem lá fora? Estaria assim, eu tinha que... Moleque, moleque. Caralho. Eu percebo aí que o que fez a galera ficar no jogo, não foi se o cara é homem ou se é mulher, nada disso. Foram as personalidades mesmo. Você percebeu isso ou não? Percebi não. Você acha? Eu acho que em real a Omarada ali se uniu. Será que foi isso? Ah, foi. A Omarada se uniu ali, que traçou estratégia. O Omarada são vários homens. É, o Omarada são vários homens. Não, mas tudo bem, estratégia ou não. Mas eu digo, a galera aqui fora, normalmente aquele negócio, né? Antes ficaram as meninas, agora os meninos. Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Nada. Esse daí eu tenho certeza foi eles se juntarem. É uma estratégia que faz desde que o mundo é mundo. Desde que o homem saiba das cavernas faz isso. Eu não percebi, então. É. E outra coisa que eu vou falar, ó. O jogo tá chatinho, mas é emocionante ver a galera, né? Lá dentro, você percebe a tensão. Cara, pensa assim, você já participou de reality também e tudo. E quando você chega ali naquela reata final... Nossa. E você se acha... Deve ser legal, né? Você se acha de verdade, assim, sobrevivente? Caraca, I will survive, assim. Eu sobreviverei. Eu cantei no meu. É, muito bacana. First I was afraid, I was petrified. Beleza. Você cantou isso daí? Cantei. Entendi.